Não, o meu speed acabou, não, não... Olá, pessoal, tudo bem? Oi, tem que brigar para mais vocês de Roblox. E hoje, estamos aqui, nos vemos amanhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no joguinho do balde. Isso mesmo, professor maluco de matemática. Sim, então bora pro vídeo, vai. Pessoal, começou. Ai, 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 galera. Cadê o livro? A gente precisa achar sete cadernos, livros, sei lá, antes que o professor de matemática nos pegue. Então, né, ele meio que já me viu, oi. Sério, Ju? Sim, mas eu ainda... Calma. Achei, achei um livro. Corre, 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 corre. E a gente tem que fazer o cálculo, pessoal, e se errar, ele te persegue. Sim, pessoal. Nossa, conta a porta. Tá, um livro eu já peguei, Ju, e você? Ué, pera, eu não peguei nada, eu tô numa sala muito escura. Ai, como é que eu saio daqui? É. Ah, susto! A nossa missão é tentar escapar, hein, pessoal. Vamos tentar conseguir, que esse professor de matemática é mó louco. Nossa, ele matou a mãe. Sério? Ele me perseguiu. Ai, tem uma make. Ele coloca uns cálculos impossível aqui, que é que a gente adivinha ainda. É, pessoal, é meio que três etapas de continha de matemática. As duas primeiras contas são fáceis, mas depois... Ah, não, ele me viu. É impossível. Pera, 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 corre, corre, corre. Ô, Ju, tá com azar, já coletei três livros. Ih, eu não coletei nenhum. Calma. Ele não me viu. Ai, que bom. Ai, que medo, é quando vem um corredor assim, tipo... Garotas, onde tem um livro? Pra eu fazer continha de matemática. Ah, pessoal, e o Tex já fez esse jogo, o balde oficial, né? Que esse aqui é no Roblox. Ai, achei dois livros, na mesma sala. Sério? Aham. Me fala, onde que é? Na cafeteria. Cafeteria, ixi, não sei onde fica. Olha, só tem dois, amigo. Viu, gente, pra quem não tava achando nada, aí o professor maluco vem e me mata, né? Aqui, pera aí. Muita calma, nessa hora. Pessoal, nessa última você pode colocar o que você quiser. Zero, um, dois, três, um milhão. Tem solução. É, é que fica aleatório, né, então? Aham. Deixa eu ver se não tem nenhum livro por aqui, não. E a gente tem 10 minutos, então é... Ui, eu vi algo estranho. Por enquanto eu peguei três, Ju. Três? Eu peguei dois. Ai, tomara que eu não encontre com ele, pessoal. Eu não quero morrer. Quero escapar. Eu também, gente. Quero escapar e salvar todo mundo dessa escola. Engraçado que a gente tá fazendo matemática e ele tá correndo atrás da gente por tá fazendo matemática? Como assim? Não, é por errar o cálculo. Mas eu tô fazendo tudo certinho. Mas ele já fez um cálculo ali que é impossível. Ih, tô vendo ele. Ai, ai, ai. Livro? Não. Tudo bom? Oh-oh. Tudo bom? Oh-oh. Pera. Mãe, cuidado. Eu tô com medo. Socorro. Nossa, não tem... Ai, achei um livro. Ai, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Finalmente, gente. Finalmente, gente. Olha lá ele, olha lá ele. Eu preciso ir pra lá, porque pra cá não tem mais. Quanto você tá, mãe? Quantos livros? Três, três. E você? Também. Quatro, achei mais um agora. Ih, eu não achei, não achei nenhum. Ai, tomara que ele não venha, eu não quero morrer, não quero morrer. Pen mais apple, é igual pineapple. Ai, é que soco. Aqui não temos nada. Aê, achei mais um. Que aflição que tá me dando. É, peraí, peraí, socorro. Ai, aqui, beleza, um. Ai, tá correndo. Gente, só falta dois pra conseguir. O louco, mãe. Achei mais um, achei mais um. Ah, falta um. Onde você tá, é que tá achando tanto livrosinha? Pois é, gente, tô com sortes. Peraí, querê, quatro, um, beleza. Gente, falta um, falta um, falta um pra eu salvar todo mundo, hein. Uhul! Para. Olá, diretor. Calma, eu não posso ficar nervosa, senão, né. Ai, ele me mandou pra detenção. Ah, na denta... Dente... Detenção. Detenção! Alguém tá com problemas para falar. Tá, beleza. Gente, quando você vê aquela menininha, sai correndo, fica perto de a gente pular. Ah, ela faz a gente pular. É muito ruim. Igual uma bolinha de tênis. Então, isso não é muito legal. Não sei se ela tá fazendo isso. Só falta um, só falta umzinho. Ai, achei mais um. Só falta um e eu não acho. Sério, mãe? Aham. O que é isso? Falta um! Falta um, Ju! Um, um. Nossa, se eu achar ele, eu vou ficar muito chateada. Ai, aqui é detenção, eu vou pra detenção! Não. Não. Não fui. Não fui pra detenção. Fui. Fui pra detenção. A detenção não tem livro. Não. Não. Não tem. Uma pena. Mas pera. Ah, de vez em quando tem. Não. Beleza. Cadê esse último livro? Gente, um livrinho só. Socorro! Mãe. Achei! Achei! Achou? Achei. Onde? É lá pra trás da detenção. Sério? Oito. Aham. Pera, pera. Onde que fica a detenção? Tá, 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 tá. Eu preciso fugir. Acho que todo mundo pode quando fica vermelho. Então vai, 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 vai. Acha uma saída. Ai, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Pera. Socorro, socorro, socorro. Vai, corre! Corre, 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 galera. Ai, eu achei aqui a saída. Vamos ver se eu vou conseguir salvar todo mundo. Corre, 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 corre. Ai, 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 você conseguiu. Pessoal, eu sou o Baldi. Ah, não. Cuidado. Eu vou fazer todo mundo estudar matemática certinho. Professora de matemática maluca, gente. Gente, deixa eu pegar logo esses livros aqui, e fugir dela. Opa, pera. Ó, ele vai fingir que eu não vi ele, e daí, opa! Nossa! Beleza, já peguei o livro. Já pegou o livro? Vassoura, cuida aí de todo mundo. Vassoura? Como assim? Tem uma vassoura aqui. Ai, eu tô com medo. Ah tá, achei que tinha algum livro. Por enquanto, nem vestígio da professora Jubaldi. Gente... Ai, que medo. Tem duas? Onde que elas estão? Elas estão fazendo os cálculos aqui, impossíveis, que a senhora fez. Impossível, gente, não é impossível. Ai, já peguei dois, três livros. Ah, já... Ai, que susto, uma meia. Aqui, vassa, que eu vou fugir dessa professora maluca. Você vai, mãe. Meu Deus do céu. Opa, garotinho! Eu vi uma verdinha lá no fundo do corredor. Opa, menininho! Ai, que medo. Pera aí. Socorro. Opa! Opa, não foi, calma. Pera, vamos ver, tem que olhar certinho. Olha lá, ele já sabe. Como que é ser balde, Ju? Você sabe se as pessoas estão pegando o livro, alguma coisa assim? Uhul, pera. Aí, pronto. Eu sei quando elas abrem a porta. Sério? E quando elas são pegas. Ah, ela vem aquela menininha dançante. Ah, nossa, dançando! Me solta, menininha! Tá vendo? Esse menino, ele vai... Tá de brincadeira. Quer ver? 3, 2, 1 e pá! Nossa, muita estratégia aqui, gente. Aqui não temos nada. Ai, que medo. Pera, será que eu tenho que pegar 7 pessoas? Pra você ganhar? Tá ali, 3 barra 7. Sério? Contou aquele menininho, eu peguei ele. Aqui, aqui não tem nada. Como assim? Tá, pera aí. Ai, eu tô com medo de virar e acabar dando de frente com a Julia. Vem cá, menino! Que medo! Você pode ir embora. Não, não, volta aqui. Eu quero fugir. Gente, ai, para de correr, eu não consigo correr. Você não consegue correr? Não, isso é triste. Eu tô chegando. Ah, mas é que você já tem muita vantagem, né? Você vê as pessoas abrindo a porta, fazendo cálculo. Olha, ele espera chegar pertinho dele. Agora vem cá. Aí lá, vem a menina lá, saltitante. Eu já vou sumir daqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Eu tenho uma porta aberta. Eu vou escapar da Ju. Deixa uma porta abrir. Ai, que medo, que medo, que medo, que medo. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, pera aí, socorro. Ué? Cadê a menina? Ela sumiu. Ai, ai, ai. Nossa, o que é essa pessoa aqui? O que é que tá olhando aí? Que medo. Calma. Ai, ai, ai. Não. Gente, será que eu vou conseguir fugir dessa professora Jubaldi? Ai, alguém errou as contas que eu estou passando. Não fui eu, porque eu não tô fazendo conta nenhuma. Você não tá fazendo conta, mãe? Não, porque eu não tô achando mais livro. Eu peguei três até agora. Ih, eu peguei três... Não, não, não. Professora malvada. Nossa, mãe. Pessoal, o pior de tudo é que zera os livros, né? Eu vou ter que achar tudo de volta. Uou. Aí vai demorar um tempão pra eu conseguir escapar agora. Nossa, as pessoas estão errando as minhas matemáticas. As minhas matemáticas. Minhas matemáticas, os meus problemas. Ai, não. Pera aí, pera aí. Ai, não, essa porta aqui é muito ruim. Não podemos deixar a Jubaldi ganhar. Já, ó, 4 barra 7. Ui! Que isso? Era aquela meia lá. Cadê? Mas cadê os livros daqui que agora eu não acho mais nenhum? Pera aí. Ai, ai. Nossa, eu vou ficar escondidinha assim também. Por que você me matou, Jubaldi? Não sei, não sei. Ixi. Hello. Opa, tô te vendo. Hello, hello. Olá, garotinha do Pula Corda. Muito obrigada. Venha cá, garoto. Tá, tá. Ai, 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 ai. Ah, não! Não, 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 tá. Ah, não deu tempo se eu correi, porque eu tava com a tela aberta. Arrgh. Eu tô ficando brava com essa professora. Eu peguei você e o garotinho que tava com você. Tá de brincadeira. Nossa, o cara tem duas cabeças, ô louco. Que medo. Essa escola é estranha. Escola doida, gente. Olha lá, olha lá. A gente não pode nem estudar em paz e tentar fazer os cálculos, professora malvada. Não, porque aqui a gente quer perfeição. Tá, mas você faz uma conta impossível de responder. Não, gente, que isso, são só números infinitos trocando toda hora. Quem nunca conseguiu fazer essa continha? A continha é tão básica. Aham. 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 Aham, aham, nananã, 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 nananã. Nossa, o que é isso? Isso é easter egg. Tá, pera. A gente não precisa, a gente precisa de pessoas. Menina do Pula Corda, por que você não tá fazendo as pessoas pularem? Olha, eu tenho tempo ainda, eu consigo ainda fugir da Ju, hein, pessoal. Vou tentar. Awww, vai tentar. Vou tentar. Pena que alguém errou um cálculo. E eu consigo ver que errou esse cálculo. Até você chegar lá, eu já saí. Ah, você saiu? Sim. Que bom, mãe, que bom! Não, eu vou chorar. Ah, mãe, ai, até você chegar lá, eu já saí. Eu não acredito nisso. Peraí, ó, 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 ó. Olha aí a Júlia de volta. Você não deve ser feliz, gente. Ah, amor. Eu só quero estudar, só isso. Então estuda, mãe. Dá licença. Você pode estudar muito, Stelph. Sai, malvada. Eu vou sair correndo. Eu consigo te ver. Por quê? Porque eu consigo. Vem cá, para de correr! Não pode correr! Não, o meu speed acabou, não, não! Uou! Eu não acredito. Gente, hein! Sim, mãe. Socorro! É impossível escapar de mim. Ou não, mas... Garoto, você acha que a gente... Olha só! Gente, ninguém tá com sete livros pra gente fugir desse lugar? Vem cá, menino! Alguém deve estar com sete livros, não é possível. Vai ficar correndo nos corredores. Nos corredores. Nos corredores. Ai, ai, pessoal. Olha, olha... Ai! A vassoura tá me levando! Gente, a vassoura tá me varrendo. Pera, calma. Como assim? Ai, eu tô pra perto dela, saiu! Calma. Ai, aqui tem um livro. Não. Assim alguém... Gente, cadê os livros que eu não acho? Mãe... Tem um rei de dólar dentro dela? Eu vi, eu tava ali agora há pouco. Sério? Então, não tô na ela não, é só um comentário. Só um comentário? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Olha lá, tá vindo, tá vindo. Vem a casuzinho! Já foi? Gente, alguém, por favor, ache o livro! A senhorita Baldi está correndo atrás dos dois alunos que estão tentando escapar de mim. Mas isso é um caso... Nossa, falta um minuto e meio, a gente não vai conseguir. Só se alguém tiver seis livros e achar o último, porque eu só achei um agora. Achou um? Você achou um? Como assim? Opa! Beleza! Talvez eu tenha achado mais. Beleza, galera? Beleza nada não, professora. Beleza nada não, mãe? Não. Nada não. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Pera aí que agora eu tô achando um atrás do rosto, hein? Mamicita. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Mamicita. Eu tô ficando com medo. Mamicita. Ai, meu Deus do céu. Cadê você? Eu sei correndo da sala, mas não, não, não. Ela não tá vindo. Awww, que pena, menina. Estava todo felizinho fazendo minhas contas impossíveis de matemática, sendo que tá acabando o tempo. Não, falta só 40 segundos. Não, 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 não. Tá acabando, tá acabando o tempo. Impossível achar o resto. Vai dar tempo. Nossa, erraram e foram pra diretoria. Que coisa feia. Que coisa feia. Menino, se você vai esconder no armário, pelo menos não dê seu braço pra fora, né? Ficou só o braço dele assim pra fora. Falo nada, porque eu já fiz isso. Aqui não tem ninguém. Socorro. Não, vai acabar. 10. Lá, vai acabar. Nossa, só falta 5 livros pra mim. Só isso. Ah, não. Alde ganhou. Ganhei, pessoal. Uhul. Então é isso aí. Espero que tenham só de vídeo, se gostar de gostar de like, 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 show. Seus beijos, compartilhadores, se gostar de gostar. E no próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau!